Música 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 Fala Feiii E aí pessoal Tudo bem aqui quem fala é o GSECARRAPELHO E vamos para mais um Vídeo Cover gospel da semana Então galera vamos estar usando aqui um texto base De Lucas 5 1 ao 11 Onde fala da pesca de Pedro Onde Jesus encontrou Pedro Jesus fez Pedro discípulo Existe aí uma diferença entre Saber quem é Jesus E conhecer a Jesus Aqui um pouquinho antes em Lucas 4 No capítulo 38 Diz Jesus levantando Da sinagoga entrou na casa de Simão E a sogra dele estava doente Então você pode ver aqui Que Lucas 5 é a pesca de Simão Simão é Pedro Ele não conhecia Jesus ainda Então Simão, Pedro Sabia quem era Jesus Não conhecia Jesus Só depois que Jesus entrou na vida dele Entrou no barco E falou Só depois disso Pedro conheceu a Jesus Então o texto fala que Jesus estava Anunciando o evangelho Ali perto da praia E as pessoas começaram a aglomerar em cima dele E tinha muita gente Muita gente E Jesus era esperto Ele tem a característica A característica de um crente Não pode ser pouco Então o crente tem que ser esperto Jesus era muito esperto Ele respeitava também Ele aproveitava as oportunidades Então diz que Pedro estava pescando Ele tinha pescado a noite inteira E Pedro Eles conheciam o mar muito bem Desde criança Ele sempre pescava Então ele conhecia Onde tinha peixe Qual peixe pegar Qual o horário de jogar Ele e tudo mais Naquela noite Ele não tinha pescado nada Ele tinha muitos bairros De redor Então Pedro Não tinha pescado nada Pela noite Para ir em pesca Ele estava muito cansado Jesus Ele foi até onde Pedro estava Jesus esperou o Pedro Tirar Lavar as redes Quando você está lavando a rede É sinal que você não está trabalhando mais Então Jesus esperou o Pedro Lavar as redes E Jesus entrou no barco de Pedro E começou a falar Para o seu irmão a pregar Cara tipo A palavra de Jesus aqui Não era coisa de 10 minutos Jesus falava bastante Imagine você no lugar de Pedro Cansado E um homem entra no seu barco E começa a falar Tipo Por horas Você sabe que Jesus era sempre bom Então Tipo Pedro estava cansado Depois que Jesus pregou Falou Falou para Pedro Lance sua rede ao mar Mas Jesus Eu não pesquei nada A noite inteira Mas pela tua palavra Eu vou obedecer Então Pedro obedeceu Lançou as redes no mar De novo As redes lavadas Limpas Tudo mais Então Pedro obedeceu Tirou do mar As redes Cheia de peixe Ao ponto das redes Começarem a Na hora que eles puxaram As redes começaram A romper-se Ele pediu ajuda De mais pessoas Que estavam ali Trabalhando no barco Ao ponto dos barcos Começarem a afundar De tanto De peixe Que eles tiraram Desse a vent Você não pescou nada De um dia A noite inteira De serviço Seu trabalho Foi por água abaixo Aí chega Jesus Tipo Ele Manda lançar A rede ao mar Beleza Pedro foi lá Ele tirou muitos peixes Quanto você não acha Que valia Todos aqueles peixes Que Pedro tirou Mas Mesmo dito assim Pedro na sua humildade Ele falou Jesus afasta de mim Porque eu não sou merecedor E Pedro falou Larga tudo E me segue Tipo Olha a quantidade De peixes De dinheiro Que ele tinha nele Ele largou tudo Para conhecer Para seguir Jesus Então quando Jesus Entra na sua vida Há uma mudança radical Que antes Pedro Era Simão Ele foi passado A ser chamado De Pedro Que é rocha Então ele largou Tudo para servir A buscar E andar Com Jesus Então quando Jesus Entra na sua vida Ele realiza Todos os seus sonhos E melhor ainda Os sonhos de Deus São maiores Que os nossos Mas basta você Buscar primeiro O reino de Deus E fazer o seu melhor Para Deus Usar o seu melhor Para Deus Então galera Espero que vocês gostem Do vídeo aí Lembrando Estamos com o apoio Do BateriSig Entrando no site E comprando Com o BateriSig Você vai ganhar 5% de desconto Se você mandar O link do meu vídeo Para eles No e-mail Então beleza galera Então falou Valeu E fique com Deus Abração E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. E quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama, tanto assim recebemos o Teu amor, Senhor, abraçamos o Teu amor, somos envolvidos pelo Teu amor. Se o Teu amor é real, se o Teu amor é hoje aqui, real, real, abraçamos o Teu amor. Ele me ama, tanto me ama, tanto Ele me ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto Ele me ama. Se o Teu amor é hoje, real, 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 real Pela redenção no olhar Se a graça é como um oceano Estou me afogando Estamos, Senhor! Os céus e a terra se encontram E o meu coração é tomado em grande furo E eu não perco o meu tempo em lamentos Quando eu me lembro Que ele me ama Eu não perco o meu coração Eu não perco o meu coração Eu não perco o meu coração Ele me ama Tanto me ama Tanto me ama Tanto ele ama Eu não perco o meu coração Eu não perco o meu coração Amor imutável Amor inabalável Amor que depende de nada e de ninguém Amor que não depende de você Amor que não depende do que você fez Ou deixou de fazer Mas que depende de quem ele De quem ele, ele é E do que ele fez Do que ele fez ali Ali naquela cruz Daquele dia Do que ele fez ali No meu, no seu, no nosso lugar Sim, porque ele é E do que ele fez ali E do que ele fez ali E do que ele fez ali Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal